Olha, pessoal, como é que tá ficando o espaço aqui. Eu tô começando a espalhar a brita em cima da ráfia de solo. Aqui, ó. Aí, a gente vai completar um pouco mais aqui. Ali tem que colocar uma areia ainda. Minha espalha tá ficando assim. Ainda falta colocar aqui entre os blocos, que eu vou colocar também. Aí, mais pra frente, que vai ter aqui umas... É... Tipo, umas bancadas, uns bancos, né? Em vez de tá com uns blocos. Mas aí, aos poucos, a gente vai mudando. Esse é o meu cantinho de rosa do deserto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verônica Santos. É... Vou mostrar algumas flores aqui identificadas de exerto. Como essa aqui, que é a linda da RS. Ela abre a amarelinha e vai bronzeando com o sol. Ó. Troquei ela de vaso esses dias. E também quero mostrar aqui pra vocês essa casa de passarinho. Que é o comedouro. Passarinho. Eu ainda vou pintar ela. Pintar não. Passar um verniz aqui. Ainda falta colocar uns parafusinhos aqui. E aí, eu tô decidindo onde é que eu vou colocar. Eu tô pensando em colocar ela aqui na parte do meu jardinzinho. Talvez ali. Ou aqui do lado do pé de palmeira, triângulo. Tô analisando ainda onde é que eu vou colocar ela. Mas eu acho que vai ser aí. Nesse espacinho aí. E essa casinha de passarinho foi o meu pai que fez. Meu painho. A gente chama ele de meu painho. Meu pai, ele... Faz algumas coisas assim, né? De madeira. Ele gosta muito de fazer. E aí, eu ia gravar um vídeo. Mas eu fiquei um pouco sem jeito de estar gravando. Aí... Eu fiz só uma partezinha. Quando eu fui lá pegar. Eu já tinha visto pelo celular. Quando ele fez. Minha irmã me mandou uma foto. E eu já tinha dado um monte de pulo. Aqui em casa. Que eu fiquei igual menino. Igual criança. Quando eu vi que ele tinha feito. Tinha ficado perfeito. Eu mandei ele fazer uma coisa simples. Eu pesquisei algumas fotos. Eu mostrei uma foto a ele. Aí você não precisa fazer desse jeito, não. Pode fazer bem mais simples. É só para o senhor ver mais ou menos. Acho que quem disse. Ele caprichou. Fez aqui. De dar gosto mesmo. E aí... Eu vou deixar um pedacinho aí. Só para vocês. Do dia que eu fui. Que eu fui pegar. Um dia para fazer a casa. Quase um dia. Só olhando pela foto, foi? Não olhei não pela foto, não. Não olhou não? Eu não. Olhei quando eu vi a foto. Rapaz, vamos dar brincadeira, não. Eu olhei a foto. E quando eu vi a foto, aí não precisava olhar. É não. Minha clara me deu. Eu olhei a foto. E quando eu fiz, no dia que eu fiz, não olhei não a foto. Essa parte não. E ela não tem esse beral não também da foto. Oh, não tinha não? Isso aqui era? Não tem não. Eu nem prestei atenção. Ela não tem esse beral e nem tem essa parte não aqui. Essa parte aí, a pessoa vê na foto, só o coxinho. Eita, ficou perfeito, viu? Tem um coxinho dentro. Aí para colocar ela assim, é boa com dois palos. Botar uma travessinha. Duas travessinhas. E aí, eles que só olhou a foto. E ele é assim mesmo. Aqui eu vou botar a parte da água. Aqui para vocês conseguirem aplicar. Isso aqui solta. Aí eu vou passar o verniz nela. E vou colocar ela em cima de duas estacas de eucalipto. Para ficar alta no chão. Aqui eu tenho duas florzinhas da Canário. Da Amarelinda, na verdade. Que é muito parecida com a Canário. Só que essa aqui tem um tonzinho de leve rosado. Bem suave. Quase não dá para ver. Dobrada. A minha Golden Temple está cheia de botão. Parece que vai segurar, viu? Os detalhes. Olha o tanto de botão. Porque essa aqui gosta de abortar, viu? Dessa vez ela está até segurando bastante. Tem que ter paciência com essa aqui. Muita paciência. Porque ela cai muito os botões. Mas com o tempo na sua casa. Que ela vai crescendo. Ela consegue abrir. Depois ela fica dando flores lindas. Assim, ó. Ela é bem, bem bonita mesmo. E aqui do lado dela tem a EV96. Que também é bem bonita. E tem cheirinho bem suave, de leve. Ela parece uma rosa quando ela abre. É a coisa mais linda essa aqui. Desenvolvimento muito bom. Aqui eu tenho uma buquê branca que começou a abrir. Olha os buquêzinhos dela. Tomara que formem os buquês bem bonitos, né? Não é a JM21 buquê como tá. Aqui eu tenho uma florzinha da Golden. Perfumada. Olha a Julio César. Tá tendo a Julio César disponível. Olha que linda. Perfumada. Olha essa aqui. RC192, né? E tem a EV também. EV alguma coisa. Também tem dela. Olha essa aqui. BR-167. Que coisa mais linda. Essa aqui é a singela. BR... Uma coisa. BR-28. Eu li aqui na plaquinha. Essa aqui é a... BR-103. Ela veio uma flor mais desbotada. E agora já abriu essa outra flor. E essa aqui é a JA55. E essa belezura aqui é a branca de neve. A branca mesmo. Porque eu tenho a outra branca de neve riscadinha. E essa é a branca de neve. Branca mesmo, né? Que faz de uso ao nome dela. A flor é gigante. Do tamanho da Ushuaia pra maior ainda. Pra você ter uma ideia. Pra quem tem a Ushuaia. Ela é ainda maior. Pelo menos essa flor que veio. É uma perfeição de flor. Até o momento que ela abriu. Ela ainda tá toda branca. Ainda não bronzeou. Né? Ela tem o que? Acho que... Ela começou a abrir no sábado. Tô gravando o vídeo agora na segunda. Já à tarde, ó. Ela é uma multipétala. Tem várias pétalas. É... Acho que tem umas... Deixa eu ver aqui. Duas, três, quatro, umas cinco camadas de pétala. Esse botão aqui já veio mais rasgadinho. É um... É um enxerto novo. De óleo de peão. Essa é uma peluzona gigantona. E essa aqui é a CO682. Essa aqui é a lacrista. Ó. Que coisa mais linda. É amarela. Com as bordinhas vermelhas. Na foto parecia rosa, né? Quando eu adquiri. Mas ainda bem que é amarelinha por dentro. Essa aqui é uma LK. LK alguma coisa. LK 600. A minha libélula. Acho que vocês já estão cansados de ver, né? Porque eu tô sempre mostrando ela aqui nos vídeos, ó. Ela abre com um escurinho. Tô cobrindo aqui porque o sol não vai deixar ver. E depois ela vai ficando toda avermelhada, ó. Ela tem uns detalhes escuros. Uns risquinhos. São riscos. Do mesmo jeito que tem os riscos brancos, tem uns risquinhos escuros. Bem bonita, ó. Ela mais desbotada. Ela já velhinha. Essa daqui é a Morana. Aqui tem outra abrindo. Essa aqui já abriu praticamente vermelha. Ó o vermelho dela. Ó o vermelho claro, bem bonito. Claro assim. O vermelho não puxado pro negro, né? Pelo menos... Nessa aqui ela não abriu assim, né? Abriu desse jeito aqui. Olha quem tá ali. A JM80. Ó, e de longe a brita, né? Já dá outra impressão. Aqui já é a sombra da estufa. Essa aqui é a EV158. É de um tom alaranjado bem bonito. JM80 abrindo aqui, ó. Com a borda bem negra, escura. Bem bonita. Depois ela vai ficando toda vermelha. E aqui eu tenho a francesinha. Dobler, bubói. Essa aqui é a LIBG1. Olha que vermelha. Coisa mais linda. Tá abrindo ainda. Ela abriu já algumas flores. Eu mostrei. E essa aqui ainda tá abrindo. É perfeita demais. Nossa senhora. Que coisa mais linda. Nunca vi umas flores que encantam tanta gente, né? Isabelle, ó. Aquela que eu podei. Tá com a outra ali, sem poda. E essa aqui, pessoal. Descobri que ela tem um cheirinho bem suave. Agora que começou a ficar quente, né? E ela abriu mais flores. Eu senti um cheirinho bem suave nela. Que é a Encantos. É bem bonita a Encantos. Bem bonita mesmo. E aqui eu tô com a flor da Maria. Até que fim. Ó, vem uma flor bem bonita. Bem escura. Mais escura do que ela abriu as primeiras vezes. Ó. Dessa vez ela se superou, viu? Ela veio muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha a minha cristata como que tá. De flor. Olha aquela outra ali. É um rosado com branco. Já essa aqui tem um tom mais avermelhado. Parece ser vermelho também. Mas é mais clarinho. Agora essa é um pouquinho mais escurinha. Às vezes ela tem uma bordinha bem delicada, escurinha. Logo se apaga. É. Tem cheirinho bem suave também. Olha a quantidade de botão aqui. Que tá gigante, né? A quantidade de botão aqui, ó. Ele vem assim. Enrola pra lá e pra cá. Ali tem mais, ó. Ah, o chuaia ali, ó. Que eu falei. Ó. O tamanhão das flores. A outra lá que eu mostrei. As flores é mais... As pétalas é mais assim. Fiqueadas pra trás. Aqui eu tenho uma milha e, ó. Duas florzinhas só. A outra aqui com risquinhos. E por enquanto é isso, pessoal. Assim que tá ficando, ó. Falta a gente tirar a areia dali. A brita a gente já tá quase conseguindo, né? É... Arrumar ela aqui. Ali tá ficando as moldinhas. Ali tá ficando as paletes. Ficando desse jeito. Olha, pessoal. Olha só isso aqui. Olha esse buquê aqui. Da... Polar. Volta e meia, pessoal. Tô vindo catando algum botãozinho. Que eu ainda vejo com algum... Com alguma coisa que parece ser da mosca. Porque ela deposita os ovos. E aí todo dia eu tô vindo fazendo cata. Tô achando que já melhorou muito, assim. É... Porque eu não deixei, né? Não deixei encher. Eu já fui catando logo. Todo dia eu venho repassando, catando. Os copinhos também ajudam muito. E você catar. Botar no saquinho. E jogar no lixo. Fora da sua casa. Que aí você acaba, né? Os copinhos prende. As que estão... As que estão adultas. Né? E você catando os botão. Você... Recolhe os ovos, né? As larvinhas fora. Então, assim. Você vai fazendo o controle... Né? Da mosca aí. Dos insetos que depositam ovos dentro dos botões. E esse foi o vídeo de hoje. Se você vai curtir esse vídeo. Esse é o momento pra você curtir. Deixar o seu like. Ripar também o canal. Que é essa nova função aí do YouTube. Que ajuda o canal, né? É... E aí... Este é o momento. Viu? Essa função de ripar. Depois que você dá o like. É só... Acho que... Até sete dias, se eu não me engano. Que foi gravado o vídeo. Depois de alguns dias já não aparece mais. Então, se você tá vendo o vídeo agora. Já aproveita pra fazer isso aí. Se você quer ajudar o canal. É... É de graça, viu? Você curtir. Depois você ripar. É... Não... Não custa nada pra você. E você ainda tá dando uma força aos criadores de conteúdo. Vamos finalizar o vídeo, pessoal. Aqui. Com a Encantos. Porque essa aqui merece uma atenção especial. Agora, né? Que ela tá mais florida que as outras. Toda aqui em casa. Ô, bicha bonita. Retada essa, viu? E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau. Obrigado.